Música Livro Religião dos Espíritos Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 10. Examina a própria aflição Reunião pública de 13 de fevereiro de 1959 Comentário da questão número 908 do Livro dos Espíritos Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais A aflição do egoísmo chama-se egolatria A aflição do vício chama-se delinquência A aflição da agressividade chama-se cólera A aflição do crime chama-se remorso A aflição do fanatismo chama-se intolerância A aflição da fuga chama-se covardia A aflição da inveja chama-se despeito A aflição da leviandade chama-se insensatez A aflição da indisciplina chama-se desordem A aflição da brutalidade chama-se violência A aflição da preguiça chama-se rebeldia A aflição da vaidade chama-se loucura A aflição do relaxamento chama-se evasiva A aflição da indiferença chama-se desânimo A aflição da inutilidade chama-se queixa A aflição do ciúme chama-se desespero A aflição da impaciência chama-se intemperança A aflição da sovinice chama-se miséria A aflição da injustiça chama-se crueldade Cada criatura tem a aflição que lhe é própria A aflição do reino doméstico e da esfera profissional Do raciocínio e do sentimento Os corações unidos ao sumo bem, contudo Sabem que suportar as aflições menores da estrada É evitar as aflições maiores da vida E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana Conseguem receber e acumular em si mesmos Os talentos de amor e paz reservados por Jesus Aos sofredores da terra Quando pronunciou no monte a divina promessa Bem-aventurados os aflitos